Santo do dia, 1º de junho, São Justino. No dia de hoje, voltamos nossas orações para São Justino, Santo do dia, 1º de junho. Ele foi um homem que buscava diariamente corresponder à sua fé. Além disso, foi um grande filósofo, cristão e sacerdote. Vamos conhecer sua história e sua oração? Então, São Justino nasceu em 103 d.C., na cidade de Siquem, na Palestina, dentro de uma família que não conhecia Jesus. São Justino, no entanto, tinha essa sede e se aproximou de um ancião para com ele falar sobre filosofia. Este homem, então, apresentou a São Justino algo que lhe faltava. Ele falou dos profetas, falou sobre a fé, a verdade, sobre o mistério de Deus e o apresentou Jesus Cristo. Foi assim que São Justino se tornou o grande filósofo, cristão que ele foi. Além disso, foi sacerdote e depois dos padres apostólicos. São Justino foi intitulado como o primeiro santo padre. São Justino deixou muitos livros importantes com ensinamentos que ainda hoje estão presentes e influenciam na catequese e na doutrina da igreja. Os registros do santo trazem informações sobre ritos e também sobre a administração dos sacramentos na igreja primitiva. São Justino escreveu, argumentou e defendeu em favor do cristianismo. Isso fez com que fosse considerado ilegal após a denúncia de um filósofo pagão. São Justino foi denunciado por um filósofo que o invejava e que não aceitava a verdade. Com isso, São Justino acabou por ser julgado injustamente, flagelado e martirizado por não renunciar a Jesus Cristo. São Justino então morreu decapitado no ano de 167 d.C., junto de outros companheiros que também testemunharam sua fé em Cristo. Oração para São Justino Faça suas preces de hoje para São Justino, repetindo com fé a oração, na qual pedimos a Deus que nos conceda pela intercessão do santo que sejamos capazes de suportar as adversidades e que corramos ao encontro de Deus, que é a nossa vida. Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a São Justino a graça de lutar pela justiça até a morte, concedem-nos por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. São Justino, rogai por nós. Amém.